E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim, hein? É, tá chegando ao fim. Esse é o último vídeo. Mas não fica triste, amanhã tem mais, afinal tem vídeo todo dia. Agora a gente vai assistir um vídeo do canal Inutilismo. Como sempre, eu assisto muito o Inutilismo, o Antes, sempre que sacaram a qual eu tô assistindo. Enfim, não vou explicar isso pra vocês agora. O vídeo dele é... Parei de falar palavrão. Lendo comentários 13. Então, sempre no Lendo Comentários tem alguma coisa boa. Meu último vídeo, quer dizer, meu primeiro vídeo do Lendo Comentários deu muito bom. Então, né, a gente vai repetir isso aí, né? Vocês são fodas pra caralho. Eu espero que vocês curtam o vídeo e vamos parar de falar. Play! Fala, galera! E aí, pessoal, tudo bem? Ah, eu tô bem, eu tô bem. Tirando que eu não consigo andar aqui, ó. Porque esse quarto aqui eu vou tentar... De novo o quarto, velho? É muito complicado. Literalmente não dá pra ficar de pé nesse quarto aqui. Se eu der um passo pra cá, eu caio. Se eu der um passo pra cá, eu morro. É o que eu falei pra vocês, eu tô virando um profissional do Tetris já. Toda vez que eu tenho que deitar na minha cama ou sentar na minha cadeira, eu entro ali na porta e já começo a tocar musiquinha. É uma complicada situação, cara. Você não pode peidar no meu quarto. Não dá pra peidar. Se você vai peidar, você tem que sair pro peito ficar. E não corre nenhum risco de assombração aqui porque não cabe fantasma. E se você gostar desse vídeo e for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. E se você for velho ou for novo, deixa o seu like. Esse aqui é foda, ó. 64 giga esse cartão, velho. Que foi? Você nunca viu um pente de memória? Agora, se você me dou a licença, eu vou introduzir a vocês o quadro que é um dos mais pedidos nesse canal aqui. Está no ar, meus amigos. O Lendo Comentário. Eu acho que esse comentário é engraçado demais. Eu não sei se vai rolar disso acontecer porque assim, eu sou muito ruim com esse negócio de fingir emoções, sabe? Eu sou uma pessoa muito verdadeira, assim. Então eu não consigo fingir as coisas direito, sabe? Acabou ficando meio forçado. Mas acho que tem um jeito que... Achei que era o Inhegas do Pesadão. A TAMP. Pesadão. 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 A música, na verdade, é Can't Touch This. E não Don't Touch Me. Eles sabem. Relaxa. Relaxa. A gente sabe. Vai tomar no cu. É só juntar o Lucas e o Cossiello que eu dou risada. Sério mesmo? Nossa, que legal. Então significa que se eu fizer isso aqui... Esse cara que gravou com o Lucas parece o Fred Mercury. Só que é a versão com o AIDS. Caramba, mas não é que parece mesmo, mas... Mas o Fred Mercury tinha AIDS. Só eu tomei susto no Lula Molusco. Cara, acho que não. Acho que bastante gente tomou... Meu Deus, é o Pato Donald. Caraca, o Lucão manda muito na guitarra. Você vai arrumar tudo aquilo agora. Eu não interesso, eu não tô pedindo. Imagina o Lucas cantando Rap Lorde. Ah, Sony, beleza. Força. Opa! Hoje não! Hoje não! Saudades do palavrão não. É muito engraçado. Estava com saudade, né? É muito engraçado. Estava com saudade? Estava com saudade mesmo? Então, palavrão não. É sério, mano, que eu gosto de uns vídeos bosta desse? Toma no cu, gostei. Pode ser, vai que tem um grande conflito interno aqui, né? Porque o cara, ele tá se dando uma bronca. Meu, é sério que eu gosto de uns vídeos desse, meu? Meu, é sério? Olha isso, meu. Ah, mas toma no cu. Gostei. Quem ele imitou que ele não gosta? Eu não sei. Na verdade, eu não tava imitando ninguém. Vocês não acreditam na quantidade de gente que veio perguntar nos comentários. Nossa, quem que ele tá imitando aí? Nossa, olha o cara trocando farpas ao vivo, meu. Caralho, quem foi aqueles malucos que ele não gosta aí, que ele imitou aí, meu? Que eu não sei, eu não conheço. Quem que ele tava imitando aí? Quem que é? Quem? Quem que eu tava imitando? Quem? Quem que é esse, cara? Quem será que é esse? Quem será que é esse? Quem? 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 Só que os bichos tão assistindo os teus vídeos, mano. Vocês assistem meus vídeos? Nossa, Lucão, mas se nada de eletrônico está ligado quando você grava, como é que você usa a sua câmera, então? Nossa, meu, é verdade. Mas quem que foi que disse que eu gravo com uma câmera? Eu falei pra ela, meu, como é que você vai tirar esse negócio de dentro do meu... Esse maluco perdeu a graça. Foi mal, mano. Mas é pro teu bem. Não, como assim é pro meu bem? Como que é isso? Ah, toma aqui, ó. Um tiro. É pro seu bem. Se fosse pro meu bem, você ia estar falando que eu sou lindo, maravilhoso, engraçado. Não tá, não é pro meu bem. E eu também não perdi a graça. Você que é um bosta, eu sou engraçado. Eu louco ou fine? Meu, você não sabe, meu. Coincidência da porra também toda. Amei. Infelizmente, o Lucão demora pra postar vídeos. Então, Marcos, não. Eu não demoro pra postar vídeos. Eu posto de dois a três vídeos por semana. Tem vídeo toda hora. Eu tô sempre fazendo vídeo. Então, eu acho que você tá ou no canal errado, ou... Eu não sei mesmo. Eu não demoro pra postar vídeos, tá? Eu não demoro pra postar vídeos. 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 Lucão, você não tem asas, mas é um anjo. Sempre salva meus dias tristes. Eu também sei sem graça. Obrigado. Mas como assim eu não tenho asas? Ao infinito e ao infinito... O cara é um gênio. Claro que não. Para com isso. Eu quero um playstation, um patinho, um pônei... Oi, sou o Pablo, o menino retardado. Oi, Pablo. Pera aí. Você mentiu pra mim. Caralho, mano. Para de ser gênio. Não, tá bom. Para aí. Para aí. Lucas, fala menos palavrão. Por favor. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Puta, é a palavra mais dita pelo Lucas. Como assim, cara? Eu quase nunca falo. Tá bom. Incrível. O filme do Logan, não o seu vídeo. Olha só quem tá aí. O meu xará é o Lucas da Silva. E eu achei uma bosta. No seu comentário e não qualquer outra coisa nesse mundo. Melhor as tambas e compra uma câmera nova. Pera aí, essa aí deixa eu até anotar aqui pra eu não esquecer. Prontinho, tá anotado. KKKKK, ele tá cagando pra você. Isso não é verdade. Você é igual o meu tio, foda para o caralho. E você é igual a minha irmã que eu nasci, mas minha mãe acabou tendo um aborto espontâneo. Eu não conheci. É isso aí, galera. Puta, eu me sinto meio desconfortável gravando assim, porque tipo, a janela tá escancarada aqui. Se algum vizinho quiser me ver pela... Ô, Neide, tudo bom? Mas faz parte, né? Faz parte. Quantas pessoas não dariam a vida pra estar aqui com a vista dessa janela? Bom, se você gostou do vídeo, peço que você se inscreva aqui no canal para acompanhar os novos vídeos e também deixe o seu like, porque ele é muito importante, tá bom? Me acompanhe nas redes sociais e vai tomando. Tá bom. Mano, como sempre, o nível de retardo mental que ele tem ajuda a gente a ficar mais de boa, né, velho? E o lendo comentários dele é sempre da hora, mano. Então, né? Enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu não tenho muito o que falar do canal dele, eu só tenho o que falar que é da hora demais. Eu curto muito assistir os vídeos dele. Se você gostou do vídeo, você deixa o like. Se você não é inscrito, você se inscreve. Se você já é inscrito, ativa o sininho, porque tem vídeo todo dia. Tamo junto. Esse é o último vídeo do dia. Eu espero que você tenha gostado. É nóis. Tchau. Tchau.